Muito bem. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Anderson Gamarano. Trabalho aqui na Diretoria de Relações Internacionais. Estou ocupando atualmente o cargo aqui de diretor. É um prazer estar com todos vocês aqui hoje durante esse evento que a gente está realizando esse ano. Mais uma vez, a oitava edição do nosso Sem Inter, nosso Seminário de Internacionalização. Hoje estamos aqui com alunos da UFOP que realizaram mobilidade acadêmica internacional. Um período de estudos, um período de estágio. Todos eles vão ter oportunidade aí de falar um pouquinho sobre a experiência deles no exterior. Estou aqui também com membros da equipe da DRI, Gabriela e Guilherme. Dão um oi aí para o pessoal. Gabriela e Guilherme, eles são nossos alunos, alunos de graduação que da UFOP são bolsistas aqui da DRI. Auxiliam aí todos os alunos estrangeiros que estão saindo em mobilidade. Além da Bruna, que é nossa bolsista de comunicação, que está aqui também nos auxiliando com a transmissão. Bom, hoje é o segundo dia do nosso Sem Inter, Seminário de Internacionalização. Ontem nós já tivemos uma apresentação sobre a Campus France. Então, todos vocês que estão nos acompanhando aí e têm interesse na França, né? Ontem tivemos a palestra com a Larissa Brant, que representa o escritório da Campus France em Belo Horizonte, falando sobre diversas oportunidades para alunos de graduação e oportunidades também de mestrado e doutorado. Ela falou sobre uma infinidade de programas. Então, quem tem interesse na França, assista a gravação que está disponível no nosso canal do YouTube e teremos aí programação durante toda a semana também. Então, eu vou pedir até o Guilherme e a Gabriela para colocarem lá a programação completa do Sem Inter no chat do YouTube. Então, sejam muito bem-vindos. Gostaria de agradecer também aos alunos que estão aqui hoje com a gente. Luiz Paulo, Bruna, Júlia, Miriam e Gisele. Cada um deles vai falar um pouquinho sobre a experiência. Eles vão se apresentar, vão falar um pouquinho sobre a experiência deles no exterior. Então, não se preocupe que eles vão ter um tempinho para contar sobre tudo isso. Bom, a gente gostaria de mencionar que esse ano a gente está com um número reduzido de participantes na nossa roda de conversa. Por quê? Por causa da pandemia. Então, acho que não preciso nem mencionar que a pandemia afetou drasticamente o número de alunos da UFOP, do mundo, que realizaram mobilidade. Normalmente, a gente tem quatro, cinco rodas de conversa, cada uma com 15, 16 alunos. E esse ano está bem reduzido. Para vocês terem uma ideia, nesse momento, a gente tem cerca de 30 alunos da UFOP fazendo mobilidade. No próximo semestre, teremos mais 40 alunos saindo. Então, só para vocês terem ideia da média de alunos que fazem mobilidade. Então, possivelmente, na roda de conversa do ano que vem, teremos diversos grupos. Teremos que dividi-los em grupos. Bom, importante mencionar também que os alunos que fizeram mobilidade, que estão aqui com a gente hoje, fizeram por meio de diferentes programas. Então, hoje, nós vamos poder falar um pouquinho também sobre esses programas, né? Que é o Living Lab, Bio-Based Brasil, por exemplo, o programa Brafitec, o programa Erasmus+, e a Mobilidade Livre, que são mobilidades que são feitas independentemente de convênios assinados com o UFOP. Então, hoje, vamos poder discutir um pouquinho sobre esses programas também, para que cada um que tem interesse aí possa buscar mais informações e verificar qual a melhor possibilidade para todos vocês, né? Bom, eu gostaria que cada um dos nossos participantes aqui se apresentassem rapidamente, né? O nome, qual que é o curso, o programa que vocês fazem, se vocês estão no Brasil, estão no exterior ainda, qual foi esse período de mobilidade. Então, uma rápida apresentação e depois a gente vai entrar em perguntas mais específicas. Vocês que estão acompanhando a gente aí pelo YouTube, fiquem à vontade para registrar perguntas, né? Todas as perguntas que vocês fizerem aí serão lidas e serão feitas aqui aos participantes. Podem ser perguntas mais gerais, podem ser perguntas direcionadas. Então, fiquem à vontade aí para participar. O evento aqui, o principal objetivo do evento é que vocês que estão nos acompanhando possam obter mais informações e tirar todas as dúvidas que vocês possam ter. Bom, podemos conversar aí com a Bruna, talvez. Bruna, você gostaria de se apresentar? Bom dia a todos. Meu nome é Bruna, tenho 24 anos. Sou graduando em Engenharia de Produção da UFOP aqui de Montlevade. Eu moro em João Montlevade, atualmente estou no Brasil. E eu realizei mobilidade na França. Eu morei lá durante 11 meses pelo programa BravTech. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, já entrando um pouquinho, a Bruna falou um pouquinho sobre esse programa BravTech, né? É um programa muito legal. É um programa aí que envolve universidades brasileiras e universidades francesas, né? Que fazem, apresentam um projeto para a CAPES e esse projeto é aprovado, os alunos são selecionados e realizam essa mobilidade com bolsa, né? Então, para os alunos aí que só tem essa oportunidade, apenas tem condições de fazer a mobilidade com bolsa, o programa BravTech, ele é muito interessante apenas para as engenharias e envolve aí um projeto na CAPES. Então, por favor, alunos das engenharias aí, acionem os professores de vocês para apresentarem projetos aí no âmbito do programa BravTech, ok? Vamos passar aí para a Miriam. Oi, gente. Eu sou a Miriam. Eu estou voltando para o Brasil hoje. Eu estou aqui na Bélgica e eu vim para o programa Living Live Brasil, na Holanda. Eu sou ex-aluna de arquitetura e urbanismo da UFOP e eu vim para um programa para a Universidade de Hillen, na Azaid. Zaire University, no sul da Holanda, onde eu participei de um programa sobre inovação de uso de inteligência artificial no planejamento urbano. Eu vim para ficar nove meses, eu acabei ficando um ano e meio e agora que eu estou voltando para o Brasil para começar meu mestrado na USP. Muito bem, Miriam. Então, a Miriam participou do programa Living Live Biobased in Brazil, né? É uma parceria que existe entre universidades de Minas Gerais, especificamente, e universidades da Holanda, né? Então, aqui no Brasil, né? Participam o FMG, o FOP, o FV, o FSJ e PUC Minas. São as cinco universidades. Então, vou pedir aí a Gabriela e o Guilherme para colocarem o link, tanto do Brafitec, que é o programa do qual a Bruna participou, quanto do Living Live, que é o programa do qual a Miriam participou. Inclusive, durante o período de férias acadêmicas, agora em novembro, nós recebemos aqui na UFOP representantes de várias universidades holandesas para falar sobre o projeto. Foi um evento presencial, né? Infelizmente, a gente sabe que boa parte dos alunos estavam aí de férias, né? Os alunos da graduação, especificamente. Mas foi um evento muito interessante. E, Miriam, bolsa. Tem bolsa, não tem? Tem, sim. Eles te dão a bolsa para você morar. E com dinheiro, ele é suficiente para você pagar seu aluguel, pagar suas contas. Sabe? Assim, é muito bom. Para quem é, como eu, de família mais pobre, é muito bom mesmo. Perfeito. É uma grande oportunidade. Isso. Então, o Living Lab não é para cursar disciplinas, pessoal. É para fazer um estágio, né? Desenvolver um projeto de pesquisa ou um estágio, né? É algo mais profissional. No meu caso, foi pesquisa. No meu caso, foi pesquisa, mas depende. Igual eu vim com um colega de Viçosa. Ele foi fazer um estágio dentro do laboratório por causa da área dele, que é engenharia química. No meu caso, como arquitetura, foi bem parecido com a iniciação científica do Brasil. Perfeito, perfeito. Então, é uma excelente oportunidade para quem tem interesse na Holanda. Vamos poder falar um pouquinho sobre a experiência da Miriam na Holanda. Bom, dando seguimento aí, a gente pode falar um pouquinho, talvez, sobre o programa Erasmus+, do qual a Júlia participou. Eu também participei, né? O programa Erasmus+, é o maior programa de mobilidade do mundo aí. Ele é financiado pela União Europeia. Foi criado aí no ano de 2004. E ele é um projeto em que universidades europeias apresentam o projeto e colocam outras universidades do mundo como parceiras, né? Nós tivemos aí a Mary Immaculate College, a MIC, né? Da Irlanda, apresentou um projeto, incluiu a UFOP nesse projeto e disponibilizou uma vaga para docente, uma vaga para estudante de pós-graduação e uma vaga para técnico-administrativo. Então, o professor Brenner realizou essa mobilidade de uma semana lá. Eu também, representando os docentes, eu realizei a mobilidade de uma semana no escritório de relações internacionais também, com a parte mais técnica. E a Júlia passou um período um pouquinho maior, né, Júlia? Você quer se apresentar, Júlia? Fala rapidamente aí sobre o programa Erasmus+, né, Irlanda? Sim, sim, claro. Eu sou a Júlia. Eu fiz parte desse programa que, na verdade, ele era de, no mínimo, três meses e até quatro meses. Eu fiquei três meses porque acabou que foi tudo tão corrido. porque depois, quando eu estava lá, eu entendi um pouco a correria deles. Eles estavam com essa verba para poder conceder essas bolsas. Com a pandemia, eles não conseguiram fazer, dar essas bolsas, né, para as pessoas, esse financiamento. E eles tinham um prazo para poder conceder isso. Então, eles tiveram que fazer tudo muito rápido, agora que a gente já estava vacinando e já estava podendo viajar mais. e acabou que, conforme as coisas foram rolando, não dava tempo mais de fazer os quatro meses de extensão. Mas tinha que ter um mínimo de três meses. Então, a gente correu para conseguir esses três meses. Eu até, do meu programa, que era assim, era para o mundo inteiro, mas acabou que foram, das oito pessoas, seis eram brasileiros. E aí, do meu programa, eu acabei conseguindo chegar ao filme das primeiras, e chegar, se não a primeira, e foi um pouquinho mais de três meses, assim, porque eu tinha, eu tenho a facilidade de ter a cidadania italiana, então, eu não tinha tanto trâmite de documentação como os meus outros colegas de programa tinham para poder chegar lá. Então, depois que eles liberaram a verba, era comprar passagem e ir. E fiquei por três meses nessa cidade chamada Limerick, que não é tão grande para a gente aqui no Brasil, mas é, acho que é a quarta, quinta maior cidade na Irlanda. E, além da Mary Eye, eles têm uma outra universidade lá, a Universidade de Limerick, que é maior. Então, é uma cidade bem universitária, assim, e é muito bacana, e a gente pode discutir mais na decorrida da roda. Muito obrigado. Muito obrigado, Júlia. Tive a oportunidade de contar com a Júlia lá, tiramos uma foto, né, Júlia? Muito bem. Você tem um monte de dica errada, né? Ah, mas a maior parte é mais importante. Até hoje, eu fiquei com desculpas e na consciência disso que você me perguntou. Eu falei de outra rodoviária, hein? Não, mas foi ótimo, Júlia. Foi ótimo. Muito bem. Pessoal, e temos aqui também com a gente hoje dois alunos que foram fazer graduação sanduíche, né? Foram cursar disciplinas, né? Um deles é o Luiz Paulo. Luiz Paulo participou do nosso edital de Santander Ibero-Americanas. É um convênio que o Santander celebra com a UFOP. Estamos aguardando aí, para quem está atrás dessas bolsas, né? Até o momento, não temos confirmação do Santander se o programa vai retomar, infelizmente, né? Com a pandemia, ele foi interrompido e não temos notícias ainda. Estamos em contato com o Santander, inclusive. Mas aí, é um programa de Santander que envolve universidades ibero-americanas. Portugal, Espanha, América Latina. Nós divulgamos um edital, um edital bem concorrido, né? Não precisa falar. Luiz Paulo vai poder falar um pouquinho sobre isso também. O Luiz Paulo foi selecionado, teve um atraso aí para poder realizar essa mobilidade, né, Luiz Paulo? Mas o Luiz Paulo é aluno. A Júlia, anteriormente, aluna do mestrado em comunicação, né? Não sei se ela não chegou a mencionar. E o Luiz Paulo... Perdão, perdão. Não, sem problemas. E o Luiz Paulo participou desse edital nosso. Então, o programa Santander ibero-americanas que a gente aguarda que retorne. Luiz Paulo, você gostaria de se apresentar? Bom dia a todas e todos. Eu sou o Luiz, sou estudante de pedagogia, agora no último período. Fiz minha mobilidade acadêmica na Universidade do Porto, em Portugal, pelo programa Santander ibero-americanas. Retornei ao Brasil meados de agosto. E é isso. Ok, muito bem. Luiz vai poder falar bastante sobre a experiência dele. E temos aqui hoje também com a gente a Gisele, né? A Gisele é aluna do mestrado. E a Gisele participou do que a gente chama de mobilidade livre. O que é mobilidade livre? É quando o aluno se candidata, independentemente de um convênio entre a UFOP e a universidade estrangeira, ela se candidata por meio de uma bolsa, muitas vezes bolsas governamentais, que foi o caso da Gisele, né? Do governo aí da Eslováquia. E a partir da aprovação ela entra em contato com a DRI para a gente auxiliar em alguns trâmites. Então, Gisele, você gostaria de se apresentar, falar onde você esteve e falar um pouquinho especificamente sobre essa bolsa da Eslováquia? A Gabriela e o Guilherme vão, inclusive, colocar o link agora aí no chat para quem tiver interesse em participar. Oi, gente, bom dia. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Então, eu tenho 25 anos, estou no último ano do mestrado no programa de pós-graduação em biotecnologia da UFOP. E essa bolsa, né, do programa da Eslováquia surgiu, assim, numa busca mesmo na internet de forma bem livre. Acho que todo mundo que tem interesse em fazer mobilidade, né, acaba procurando na internet formas de ir. e foi assim que eu encontrei o NSP, que é o National Scholarship Program da Eslováquia e todo o processo, todo o financiamento foi realmente feito pelo governo eslovaco e eu fiquei na Eslováquia durante quatro meses e meio, cursei disciplinas específicas, né, da biotecnologia e eu fiquei em Bratislava, que é a capital da Eslováquia, que é uma cidade bem pequena, assim, acho que a Júlia falou, né, que a cidade na Irlanda também era pequena, então, por ser capital, eu chamei um milhão de habitantes, então, uma cidade bem pequena por ser capital e acho que durante cada ano o programa NSP, ele libera dois editais, então, é semestral, é bem tranquilo até o processo seletivo. No meu caso, não exigiram graduação com relação ao inglês, não exigiram o nível, então, foi bem tranquilo mesmo. quem quiser saber mais, acho que a gente vai discutir, vai ter tempo, né, de discutir bastante aqui ainda na roda de cima. Muito bem, muito bem. A Paola, que é outra aluna que a gente está aguardando aqui, também se candidatou a um programa da Hungria, né, então, pessoal, busquem informações, muitas vezes os países do leste europeu, países aqui na América Latina, tem programas muito interessantes, muitas vezes os alunos focam muito em França, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, busquem em outros países, eu tenho certeza que a Gisele tem excelentes experiências aí sobre a Eslováquia para poder compartilhar com a gente hoje, a Júlia sobre a Irlanda, né, alguns países mais tradicionais como França, Portugal também, é claro, mas busquem outras oportunidades, vamos sair um pouquinho dessa caixinha de alguns destinos muito clássicos, digamos assim, né, e o Luiz Henrique conseguiu entrar aqui também, não é isso, Luiz Henrique? Luiz Henrique também participou do programa Living Lab by Obased Brazil, Luiz Henrique, você gostaria de se apresentar rapidamente aí, para a gente depois dar início das discussões? Bom dia, pessoal, meu nome é Luiz, assim como a Miriam, eu também participei do programa Living Lab, fui para a Holanda no início desse ano, fiquei lá de fevereiro até julho, finalzinho de julho desse ano, e fiquei numa universidade chamada Hazed, University of Applied Sciences, sou aluno do mestrado, na UFOP, no programa de engenharia ambiental, e é isso, podemos conversar mais sobre o programa, como foi a minha experiência, é bem legal. Perfeito, Luiz Henrique, você participou, veio aqui em Ouro Preto presencialmente, durante o evento que a gente teve em novembro, recebendo representantes aqui das universidades holandesas, então tá, já falou bastante, vai falar mais ainda hoje. Bom, pessoal, eu queria fazer uma primeira pergunta para vocês aqui, em relação à recepção que vocês tiveram nas universidades de destino, né? Então, uma preocupação muito grande que nós temos aqui na DRI é tentar fazer com que essa recepção para os alunos estrangeiros que chegam seja a melhor possível. Muitas vezes, alguns desses alunos não falam português, dependendo do programa no qual eles vêm participar, principalmente programas de estágio, né? A gente sabe a questão de limitação de idioma da população brasileira de uma forma geral em relação ao inglês, francês, espanhol, né? Então, a gente sempre tenta fazer com que essa recepção dos alunos estrangeiros que vêm para o UFOP seja a melhor possível. Eu gostaria de saber, do outro lado, como foi essa recepção do lado de lá? A universidade preparou algum tipo de recepção dos alunos estrangeiros? Forneceu algum tipo de ajuda em relação a transporte, mapas, orientações de como chegar na cidade? Como foi a recepção de vocês na universidade de destino? Quem tem alguma questão aí que gostaria de comentar sobre isso? Vamos começar aí com a Miriam. Depois eu passo para a Júlia. Eu porque, né? Estou na correria. Então, eu me senti bem-vinda porque tem a Marlina que ela até foi aí no evento da Zay, na UFOP, em que ela é quase uma mãe para a gente. Ela é que, como você não conhece nada do país, não conhece a língua, ela é tipo a pessoa que vai te auxiliar. Como que você pega o trem? Como que ela te ajuda a procurar casa para morar? Ela te ajuda em todas essas coisas. Então, para mim, ela foi fundamental. Eu brinco até que ela é a mãe Lina, porque ela é quase mamãe para a gente aqui, pelo menos na Universidade do Zayde. Eu amo ela. Conheci ela aqui, realmente, Miriam, você esteve aqui na UFOP, muito simpática, uma pessoa muito legal. Muito bem. E você, Júlia, teve uma recepção tão boa quanto a da Miriam? Sim, eu acho que foi uma das coisas que mais me impressionou na Irlanda, porque eu não tinha, assim, não sei, uma ideia muito, não boa, mas era indiferente à Irlanda, e eu não imaginei que eu ia gostar tanto, principalmente por causa dessa receptividade, não só da universidade, mas do povo de forma geral, assim. Para europeus, eu achei eles muito parecidos com a gente, em alguns aspectos, assim, muito sociáveis. E na Mary Eye, foi muito interessante, porque, eu até falei isso no meu vídeo, eu senti um pouco do que eu senti no processo seletivo da UFOP, eu senti um acolhimento e uma coisa mais familiar, sabe, assim, que deixa a gente mais à vontade, isso fez toda a diferença para a gente lá. A gente teve contato com pessoas que estudaram também na outra, na universidade de Limerick, que é a universidade maior da cidade, e elas falaram sobre como que era bem diferente, assim, que elas sentiam que lá elas eram só um número, só mais um estudante, assim, não tinha um tratamento. E na Mary Eye, não, eles têm uma, principalmente com, como tem, não só para a pós-graduação, mas para a graduação também tem muitos alunos de fora, eles recebem muitos alunos pela Erasmus Plus, eles têm esse cuidado de indicar uma acomodação, eu fiquei muito preocupada com a questão de moradia quando eu fui para lá, porque tudo é muito caro, e de imediato eles já tinham essa acomodação para sugerir, realmente foi a opção mais barata para a gente. Até situações, assim, eles fizeram uma apresentação, assim, na nossa primeira semana lá, eles tinham atividade todos os dias e sempre os primeiros dias para ajudar a gente com a localização ali mesmo, a saber se locomover, como funciona transporte público, quanto que você paga, onde compra, o que que tem para fazer na cidade, como as coisas funcionam, até que horas funcionam, mais ou menos, o que que tem de opção gratuita, de lazer, e aí chegando a um ponto, assim, de até quando a gente teve um problema lá que alguns cartões de alguns brasileiros, mesmo sendo internacionais e tudo, não estavam passando na acomodação estudantil, a gente tinha que pagar mês a mês, né, e por algum motivo só lá não funcionava, e até com isso o Office, né, que era esse grupo ali administrativo da Mary Eye, ajudou a gente, assim, falou assim, não, a gente paga aqui com o resto da bolsa que vocês têm para receber ainda e a gente abate no final, sem problema nenhum, sabe, assim, super tranquilo, então, para mim, é mais ou menos o que a Miriam falou aí, assim, quase como mães, mesmo, a gente às vezes estava andando pelo centro da cidade, a gente encontrava, elas, oi, vem cá, e dava um abraço, assim, coisa que você não espera muito de um europeu. Realmente, eu encontrei com o pessoal do International Office lá, nossa, todos são maravilhosos, assim, literalmente, são pessoas muito legais, muito preocupadas com a gente, então, assim, tive um tratamento excelente também lá na Irlanda. Bom, Luiz, só ia fazer um comentário que é um laço, Anderson, que não fechou para mim, assim, eu continuo, às vezes eu mando um e-mail, converso, ainda troco uma ideia com elas e é do mesmo jeito, assim, eu sei que se eu precisar de alguma coisa de lá, na hora elas resolvem para mim, sabe? Perfeito, isso é ótimo, é bom criar esses laços, né, e você cria contatos, é uma rede de contatos que você cria, né, para quem está na graduação, depois pensa em fazer um mestrado, quem está no mestrado, quer fazer um doutorado, ou depois formou aí uma posição de trabalho, por exemplo, virar professor, né, então, isso aí é muito importante, esses laços que são criados. Luiz Paulo, no Porto, é uma universidade imensa, né, então é uma realidade um pouquinho diferente dos retratados até aqui, até agora, como foi a recepção lá, foi tão boa quanto das meninas? Então, a minha experiência foi meio traumática, porque, eu peguei Covid um dia antes de embarcar, testei positivo, na verdade, então eu adiei em 15 dias a minha viagem, e aí acabou que eu não participei efetivamente da recepção presencial, eu participei de forma remota, né, e eu estava muito animado para a recepção, porque desde que eu me candidato a ter mobilidade a primeira vez, eu sempre vi os vídeos, e era muito legal, assim, tinha várias atividades, tanto esportivas, enfim, dança, informativas, de diversas, diversas, diversas atividades, né, e aí a minha foi remota, mas tudo bem, e aí, assim, então eles fazem várias atividades para integrar os alunos de mobilidade com a própria comunidade, e eles têm um programa também que se chama programa de doutoria, que aí são alunos da Universidade do Porto, que adotam, entre aspas, alunos de mobilidade para ajudar na cidade, na universidade, de forma geral, tirar dúvida, enfim, até mesmo como companhia, e não só na universidade, até de rolê mesmo, então isso é bem interessante, e eu morei no alojamento da universidade, na residência universitária, e aí tem a governanta, e ela também é maravilhosa, assim, ela te ajuda em tudo, eu cheguei lá, apresentou a universidade, porque o campus que eu fiquei era do lado da minha residência, então eu tive essa vantagem, então ela me apresentou a universidade, a residência, enfim, as normas, regras e tudo que tinha lá, né, de estrutura, então foi bem interessante, e ao longo, né, da minha mobilidade também, sempre que eu precisava de alguma coisa, era principalmente ela quem eu recorria, assim. Perfeito, muito bom, muito bom, então a Universidade do Porto é uma das universidades para as quais a gente mais envia alunos, a gente deve ter quase dez alunos agora, né, Guilherme Gabriela, indo para a Universidade do Porto e tal, é um dos principais destinos para os alunos da UFOP, a concorrência está ficando grande, tá, para quem quer ir para a Universidade do Porto, né, de uma forma geral, na mobilidade geral, né, do Luiz Paulo, que era por meio do programa Santander, mais difícil ainda, né, muito bem. Luiz Henrique, você lá, como é que foi na Holanda a experiência? Nós tivemos aí Portugal, a Irlanda, e como é que foi essa experiência na Holanda? Então, primeiro eu queria falar que eu já fiz intercâmbio para a Universidade do Porto também, durante a graduação, e foi bem legal, assim, na minha época, isso foi em 2017, já tinha esse programa que o Luiz Paulo falou do, do, do companheiro, assim, sabe, e é bem legal mesmo, eu gostei bastante de lá, mas agora, na Holanda, me senti muito bem recebido, assim, pelo pessoal lá do International Office, a recepção começa antes de você chegar, porque antes mesmo eles já começam a mandar e-mails, falando, assim, sobre acomodação, sobre, é, te colocando em contato com os professores, né, no caso do Living Lab é estágio, então, foi muito bom ter esse contato antes de chegar lá com os professores, para já, assim, entrar em sintonia, entendeu, o que eles esperavam de mim, é, e eles apresentarem, como que funcionam as coisas lá, então, fiz a gente muito bem recebido lá também, assim, primeira coisa quando eu cheguei na universidade foi ir no International Office deles, assim, com a Evelyn, que é lá da universidade, pessoa muito bacana também, assim, muito receptivos, então, foi bem legal esse momento de recepção lá, foi bem positivo mesmo. Muito bem, muito bem, só experiências positivas por enquanto. Bruna, a sua também foi parecida com a dos colegas? Então, os franceses, eles são um pouquinho diferentes, né, a cultura francesa, as pessoas são bem fechadas e tudo mais, e aí, antes de ir, a gente, durante o processo, a gente já conseguiu acomodação, né, as pessoas lá da universidade ajudaram a gente, e quando a gente chegou lá, não teve nenhum evento, de recepção, nem nada. A gente teve uma conversa com a pessoa que era responsável pela gente lá, o nome dela é Eva, e depois, a gente também teve uns tutores, que eram dois alunos marroquinhos, da universidade, e eles mostravam para a gente onde eram as coisas, né, o mercado e tudo mais, mas, assim, foi só nas duas primeiras semanas. E aí, a gente tinha a Eva, e a Eva era um contato, né, uma referência, que se acontecesse qualquer coisa, a gente podia falar com ela, né, para tentar resolver, mas, assim, não tinha, como eu posso dizer, aquele, aquela recepção que a gente está acostumada aqui, e tudo mais. Eu tive bastante ajuda dos alunos brasileiros, né, que estão na universidade, que, né, faziam outros tipos participavam de outros tipos de programa, né, de várias partes do Brasil e tudo mais, então, eles ajudavam bastante, a gente, ajudam ainda nas pessoas que chegam, mostrando como que funciona, transporte e tudo mais. Muito bem, então, uma experiência um pouquinho diferente no quesito recepção, né, então, a Bruna, como eu mencionei, participou do programa BravTech, esse programa voltado para as engenharias, o Guilherme, nosso bolsista de ouro nesse programa já, né, Guilherme? Então, vai começar a saber o francês, a gente vai falar sobre idiomas daqui a pouquinho também. Gisele, e aí a sua experiência aí na Eslováquia, também foi mais próxima de quem aqui? Teve uma recepção, você se sentiu bem, muito bem acolhida, mais ou menos, como foi aí na Eslováquia? Então, também foi muito boa a recepção de lá, me senti muito acolhida. O pessoal da Eslováquia também é um pouco mais fechado, mas quando a gente se aproxima, eles são muito solícitos, então, muito antes de eu fazer a viagem e de realmente ir, já tinha um contato muito grande com o International Office da Universidade, né, de Bratislava, e como eu tive esse processo feito por um outro órgão, né, que foi o governo eslovaco, boa parte da documentação foi feita pela Universidade, então, tive muito contato com eles antes para resolver também a questão de moradia, que eu também fiquei em alojamento da Universidade, e também tive muita ajuda dos alunos brasileiros que foram na mesma época que eu, então, a gente trocava muita figurinha, questões de visto, viagem, curso de vida, a gente foi se ajudando, e a gente tem até hoje um grupo no WhatsApp de todos os alunos de mobilidade na época, nós éramos minoria, no caso, alunos do NSP, mas a gente estava ali infiltrado, né, no meio dos alunos do Erasmus, que eram muito mais numerosos mesmo, e nesse grupo que a gente tinha, haviam os alunos da Eslováquia, mas que nos auxiliavam em todas as questões, e eu não vou me lembrar o nome, mas tinha um grupo, né, da Universidade Eslováquia, também participantes do Erasmus, que faziam toda uma programação de festa, de recepção, de viagens, de eventos culturais, foi muito bacana participar disso, e também o programa do NSP, ao final da mobilidade, fez um tour pelo país da Eslováquia, então a gente tinha cada final de semana um almoço cultural em determinado lugar, e cuchado pelo governo, então foi muito bacana, pena que eu não pude participar de todos, mas foi uma iniciativa muito legal, assim, não passei apuros, realmente deu para ter uma mobilidade muito legal na Eslováquia. Muito bem, muito bem. Paola, acho que você entrou aí, você está conseguindo ouvir a gente? se tiver, pelo que eu vi, a Paula entrou, se a Paula não estiver daqui a pouquinho, ela conversa com a gente, então, a Paula esteve lá na Hungria, em Budapeste. Bom, pessoal, então vimos a parte da recepção, uma questão que sempre me, eu sempre fico me perguntando, é sobre a questão do idioma, essa mudança, com exceção do Luiz Paula, que foi fazer disciplinas em português, todos os demais aqui tiveram como principal língua, ou o francês, no caso da Bruna, ou o inglês, que não são línguas nativas. E o próprio Luiz Paula em Portugal também, acredito que tenha tido várias experiências que demandaram conhecimento de outros idiomas. Eu queria saber de vocês como foi essa adaptação em relação ao idioma. Eu falo isso porque quando eu era adolescente, fui fazer um programa nos Estados Unidos de acampamento, eu me lembro que no segundo dia eu liguei chorando para minha mãe em casa, que eu queria voltar, ninguém me entendia, não conseguia falar com ninguém, ninguém, foi assim, uma coisa que me chocou muito. Eu tinha 20 anos, primeira vez saindo da minha cidade, saindo de Mariana, aqui do lado do Diário Preto, então foi muito surpreendente para mim, eu fiquei muito chocado com essa questão linguística. E eu fico pensando sempre que um aluno vai fazer mobilidade num país que não seja português, ou até mesmo espanhol como língua nativa, como que se dá essa experiência? Então, como que foi a experiência de vocês, principalmente do pessoal do inglês ou do francês, em relação à adaptação para esse idioma? E o Luiz Paulo, talvez, se tiver tido alguma questão sobre mais, mesmo sendo português, a exigência de idiomas estrangeiros, também pode ficar à vontade aí para comentar. Vamos começar com a Júlia, então, que esteve lá na Irlanda. Júlia, como é que foi essa adaptação aí, um inglês um pouco diferente do que a gente estuda aqui também, um sotaque diferente? Exatamente, você teve contato, você viu, né? Então, assim, acho que alguém comentou, não lembro quem, sobre a exigência do inglês, inclusive, isso também foi uma coisa boa para mim durante o processo, porque eu já tinha uma prova de proficiência que eu tinha feito, porque eu era professora de inglês, eu ainda sou, mas eu não estou trabalhando agora. Então, assim, sempre foi uma facilidade para mim, né? Já trabalhei muitos anos com isso, já trabalhei desenvolvendo material pedagógico com isso, sempre tive uma facilidade com a língua e tinha esse TOEFL aí, porque também antes de fazer, de iniciar o meu mestrado na UFOP, eu tinha tentado o mestrado fora, na Dinamarca, e lá eles pediam essa documentação. Então, isso ajudou. Mas, mesmo assim, quando a gente chega lá e vê o sotaque irlandês, que é assim, é parecido, mas ainda é um pouco diferente do britânico mesmo, assim, no dia que eu cheguei, que eu fui recebida pelo motorista, até motorista, a universidade dava para a gente, para receber a gente, para quem chegava no aeroporto da cidade. Então, ele me buscou, a gente conversou, foi tranquilo, mas aí eu dei uma descansada e eu precisava sair para comer, eu fui comer ali pertinho, assim, da acomodação estudantil, e eu entrei no bar e falei com uma senhora que estava lá, eu não entendi nada, do que ela falava, eu fiquei em choque um pouco, eu falei assim, gente, o que aconteceu? Eu sou burra agora? Não estou entendendo nada, porque eu sabia inglês, mas realmente o sotaque deles é muito carregado, principalmente porque a Irlanda é um pouco, como é que eu vou dizer, assim, mais rural, então, e as cidades não são tão grandes, dependendo de onde você está, eles têm um sotaque bem de interior, assim, e faz igual a gente faz aqui em Minas Gerais, a gente junta muitas palavras, a gente gruda, vai comendo as sílabas e às vezes você não pega tudo. Com o tempo eu me acostumei, mas ainda era um pouco diferente na universidade, e com os colegas, ele era mais tranquilo conversar, mas quando você estava numa situação, assim, mais informal, supermercado e tudo, não era raro eu ter que pedir para a pessoa repetir para eu poder entender o que ela estava falando, sabe? mas fora isso, assim, foi bem tranquilo e foi legal também porque pelo fato de ser uma universidade que recebe muitos alunos da Erasmus, eu não conversei com só irlandês, então tinha gente com todos os sotaques, né, de todos os lugares ali da Europa, às vezes também Estados Unidos e tudo, e era bacana para você poder ver, né, como que era esse intercâmbio, assim, mas muito tranquilo e diferente de alguns outros lugares na Europa também, meu inglês é americano, então, assim, eles aceitavam muito bem, não tinham problema nenhum com isso, assim, sabe? Mas foi tranquilo. Perfeito. Inclusive, com o pessoal do International Office, a pessoa que o mais tinha facilidade para entender era a Marta, que era polonesa, né, então, assim, isso é muito diferente quando você lida com outra pessoa que fala inglês que também não é nativo, né, você acaba tendo uma facilidade muito maior de entendimento, né? Uma coisa legal que eles fizeram também nos encontros de apresentação ali, de ambientação para a gente, eles tinham uma apresentaçãozinha de alguns slides com expressões irlandesas, assim, sabe? Para a gente poder aprender coisas que eu realmente não sabia. isso ajuda. Muito importante, muito importante. Bom, Gisele, e você, Gisele, como foi aí essa experiência em relação ao, acredito que o inglês tenha sido o idioma predominante, né, mas você, acredito, aprendeu alguma coisa de eslovaco? Conta para a gente aí como é que foi essa questão linguística. E a gente não está te ouvindo, Gisele, o microfone está fechado. Tá, acho que agora deu. Então, sim, a gente utilizava inglês, né, todo o tempo, é realmente a língua universal que a gente tinha ali, a primeira mão para se comunicar. Todas as minhas aulas eram em inglês, a comunicação com as pessoas era em inglês, mas eu tive uma disciplina de introdução em eslovaco, foi bem interessante, assim, muito bacana mesmo, é um idioma muito difícil de se aprender, mas ainda assim a gente conseguiu pelo menos aprender a palavra-chave para não errar, para comprar as coisas no supermercado, por exemplo, por aprender mesmo a fazer saudações, enfim, em eslovaco, então foi bastante interessante. E como lá no Eslovaco o idioma é eslovaco, né, e eu estava no meio de muitos alunos de mobilidade, na verdade, eu só tinha aula com alunos de mobilidade, então tinha, não era essa questão como a Júlia falou, do sotaque irlandês, na verdade, era o inglês, do indiano, do paquistanês, do brasileiro, do francês, então era uma miscelânea mesmo de sotaques, então no início, assim, era difícil para mim para eu poder entender e também me fazer ser entendida, mas devido a essa mistura mesmo do grupo, com o passar do tempo, eu pelo menos fui perdendo essa timidez, esse medo, e enfim, falava, se falasse errado estava tudo bem, cada um tinha um sotaque mesmo, uma velocidade de falar, mas o fundamental mesmo era ter essa paciência com cada um e consigo mesmo para falar, e enfim, que se falar errado está tudo bem, mas foi muito rica assim a experiência, porque na universidade, na UOP mesmo, poucas disciplinas a gente tem acesso em fazer a disciplina em inglês, né, acho que faz muita falta, porque quando a gente vai para fora, assim, é um baque, sabe, a gente entende, o inglês técnico ele é muito mais fácil de entender, né, dentro de uma sala de aula, mas ainda assim, pode ser um fator limitante, assim, no aprendizado mesmo, sabe, mas nada que o tempo e a prática não possam superar, mas foi muito bacana. só fazer uma adenda nisso que a Gisele falou, é porque eu acho isso interessante, eu comentei da minha experiência só para mostrar que eu era professora, mas que ainda tinha dificuldade, mas isso que você falou é muito legal, porque a maioria das pessoas no meu programa, os outros brasileiros, as outras pessoas, até do Erasmus, não tinham essa experiência com o inglês, e tinham, às vezes, uma dificuldade maior, e ainda assim, conseguiam se comunicar, conseguiram passar no processo lá e fazer as atividades da universidade, então assim, eu achei isso muito legal para motivar outras pessoas que às vezes têm essa insegurança com a língua, e não sei se foi exatamente isso que você falou, Gisele, eu percebi, pelo menos lá na Irlanda, essa aceitação de assim, é eles que estão falando outra língua, está tudo bem, eles se comunicam, eu entendi, inclusive para escrever também, sabe, para fazer os trabalhos da universidade também, era aceitável, um erro ou outro, não tem essa exigência com a gramática, claro que vai ter uma correção, mas não a ponto de avaliação, sabe, Perfeito, Júlia, muito obrigado, Bruna, você teve uma experiência com um outro idioma que é o francês, e não sei se você tinha conhecimento de inglês também, se isso podia ajudar ou não, como que foi, geralmente os alunos do BravTech, com os pais, eu já conversei, tiveram um baque muito grande na chegada, você pode contar um pouquinho para a gente sobre essa questão linguística? Sim, eu já tinha conversado com outros alunos do BravTech e eles me falavam que realmente o francês era muito difícil quando você chegava lá, por mais que você tivesse estudado, parecia que você não sabia nada, e foi isso mesmo que aconteceu, eu nunca tinha estudado francês, aí quando eu participei do processo, eu comecei a estudar para fazer a prova de proficiência, e eu estudei só para a prova, foram ali seis meses, e focado no que caía na prova e tudo mais. Consegui a proficiência, mas quando eu cheguei lá eu vi que eu não sabia nada, não sabia o básico de francês, e aí, assim, as primeiras duas semanas de aula foram assim, desesperadoras, porque eu não entendia nada, não entendia, chegava em casa, meu Deus, o que eu vou fazer? Só que, depois eu comecei a entender, a compreensão foi muito rápida, o processo foi muito rápido, porque eu só escutava aquilo, então eu achei que foi bem mais fácil de entender do que quando eu estava aprendendo inglês, e assim, é bem parecido com o português também, então algumas, o contexto a gente consegue entender facilmente. Falar é mais difícil, tem toda a questão do sotaque, o francês, ele puxa ali muito R e tudo mais, então, até hoje, tenho dificuldade, mas consigo me comunicar, e eu acho que é o tempo mesmo, a prática e o tempo. Perfeito, muito bem, então aí quem pretende participar do GravTech não espera aí muito para poder começar a estudar francês, já vai se preparando com antecedência. Sim, e eu acho que é fundamental a pessoa já ter domínio do idioma, já saber ali se virar, o básico ali para se virar, porque eu acho que a adaptação é mais fácil, a pessoa sente menos o choque da mudança de país e de cultura e tudo mais. Perfeito, perfeito. E Luiz, como foi a sua experiência em relação ao idioma na Holanda? Então, o holandês, obviamente, é uma língua muito difícil, muito diferente, assim, então, o período que eu tive lá, eu aprendi só o básico mesmo, assim, oi, bom dia, tchau, e assim, na Holanda isso é relativamente tranquilo, porque todo mundo lá fala inglês, então, assim, se você tem um nível bom de inglês, você se vira lá tranquilo, todo mundo fala o mesmo, as pessoas mais simples, assim, vão conseguir se comunicar com você, então, eu acho que é imprescindível ter um nível bom de inglês para ir, mas, não preciso de aprender holandês, isso, assim, é legal você aprender lá um pouquinho, assim, né, mas preparatório, eu acho que não tem muita necessidade, não, dá para levar tranquilo com o inglês. você vai conseguir se comunicar com o inglês na sociedade de uma forma geral, né, acho que é uma questão bem particular da Holanda aí. Bom, vamos dar um pouquinho de assunto aqui agora, os alunos que fizeram, foram cursar disciplinas, né, e passaram por processos avaliativos, queria até começar aí com o Luiz, sobre a experiência dele na Universidade do Porto, o que você sentiu em relação aos sistemas de avaliação, a gente vê, avaliação de disciplinas mesmo, você cursou, né, porque a gente verifica que muitos alunos quando voltam, eles relatam muito essa questão assim, que é métodos muito diferentes dos nossos aqui, de uma forma geral, dependendo do país, alguns países são um pouco mais próximos ou não, então vocês aqui cursaram disciplinas e foram, passaram por provas, testes, trabalhos, como que foi esse processo de avaliação, vocês consideram ele um pouco mais proveitoso do que, mais interessante, menos interessante do que o nosso aqui, não, os nossos aqui na UFOP são mais interessantes por esse, por aquele motivo, como vocês avaliam aí os processos de avaliação? Luiz, se você puder começar e quem mais quiser comentar isso aí, fique à vontade aí para levantar a mão. Então, eu achei, eu tive um impacto, assim, porque, e aí eu não sei, né, se é uma questão mais da área de educação aqui na UFOP, mas, lá eu fiz ciências da educação, né, mas eu achei bem diferente e aí por quê? Aqui na UFOP eu estava acostumada com o processo de avaliação que era mais formativo, que era mais ao longo do curso, que era mais distribuído, que valorizava o nosso percurso acadêmico, e quando eu cheguei na Universidade do Porto, e aí esse foi o meu impacto, eu fui basicamente avaliado por prova. Só teve uma disciplina que eu tive trabalhos ao longo do período, seminários ao longo do período. Tirando, eu fiz cinco disciplinas, todas as outras eram provas ao fim do período, então você tinha que ter uma disciplina muito grande para você não deixar a matéria acumular, por exemplo. e aí com avaliações muito conteudistas, eu achei pouco reflexivas, então era muito uma coisa assim, decorar mesmo, de decoreba. Uma das disciplinas que eu fiz, por exemplo, que era uma das partes da avaliação, eram questões de múltipla escolha e uma correta, uma resposta errada, anulava uma resposta correta. E aí o que para mim pedagogicamente, num processo de avaliação não faz sentido nenhum, porque isso não enfim atesta o que eu aprendi ou não, não avalia o que eu aprendi ou não. Acho que talvez para um concurso público isso faça diferença, mas não era o caso. Então para mim esse foi o meu maior impacto. E aí até falando um pouco dessa questão da língua, embora Portugal, falo em português, e as disciplinas que eu fiz originalmente eram ministradas em português, 90% da bibliografia eram em inglês. Então eu falo inglês, mas não é só inglês de milhões, mas deu tudo certo. Mas aí acho que no quesito de avaliação esse foi o meu maior impacto. Então achei que foi mais conteudista ter um pouco menos acho que por causa da cultura deles, não posso dizer que é pior, mas que no sentido de pedagogicamente para mim faz menos sentido. Perfeito. A gente vê muitos alunos relatando isso. Uma prova ao final, você depende de tudo naquela prova, que a gente vê isso normalmente um pouquinho diferente de professores avaliando durante o semestre, duas, três provas, trabalhos, seminários, a gente vê realmente os alunos relatando muito sobre isso. Gisele, e você, o que você tem a falar sobre esse assunto? Então no meu caso, eu achei mais tranquilo mesmo do que as avaliações da UFOP. Como no momento que eu fiz a mobilidade ainda estava no período pandêmico, então vivi um modelo híbrido de ensino, então eu tinha aula em casa, eu tinha aula na universidade, e as provas, as avaliações, elas seguiram esse modelo também. Então, dependia muito de cada professor. Tive professor que fez avaliação no Google Forms, tive professor que fez avaliação por meio de um vídeo, por meio de um projeto, escrito, para debater um assunto, então tive professor cuja avaliação foi uma aula, foi uma prova escrita mesmo, totalmente discursiva, em inglês, então variou muito. mas geralmente havia um projeto ou dois projetos por disciplina ou duas disciplinas por duas provas por disciplina, geralmente ao final do período, mas assim, eu percebi uma preocupação muito maior dos professores em que a gente realmente tivesse aprendido do que uma preocupação com uma nota, com uma avaliação formativa, sabe? então achei muito interessante o modo de avaliação dos professores, tive também muitos seminários, então ao invés de dar uma prova, o professor estabelecia N seminários durante o período, então foi muito bacana, eu gostei bastante. as aulas em si eram parecidas aqui na UFOP, então geralmente os professores usavam o LOS, usavam apresentação de slides, mas a forma de avaliação foi muito mais diversa, muito mais flexível, então, e eu acho que foi até mais efetiva mesmo, sabe? Então foi muito, foi muito boa a experiência que eu tive. Perfeito, duas experiências aí bem diferentes, né, se comparar. E você, Bruna, lá na França, como que foi? Então, minha experiência foi bem parecida com a do Luiz, eu tive uma disciplina que teve uma avaliação que você pontuava as questões que você acertava e descontava as que você errava, a gente tinha uma única prova no final do semestre, e é uma coisa que eu sempre pontuo é que aqui eu faço engenharia de produção e eu fui para um curso de engenharia da computação, né, por mais que tenha a área de pesquisa operacional que é parecida com a engenharia da computação, é muito diferente. E os franceses, os professores franceses, eles tratavam a gente como se a gente fosse francês, então não tinha aquela colher de chá, eles davam aula normalmente, as provas eram feitas ali normalmente, e aí uma experiência que eu considero traumática foi uma prova de C++, que foi a única que foi prática no computador, e ali a gente tinha que programar, e a prova tinha várias questões, e você só conseguia passar para a próxima questão se acertasse a primeira. Então, assim, tinha todo aquele peso, né, aquela pressão, e, então, eu achei, eu não gostei desse tipo de avaliação, eu acho que não é o ideal. Eu prefiro avaliação contínua, com trabalhos, né, ou testes durante ali o semestre, tudo mais, dividindo a matéria, né, para não ficar tudo sendo cobrado de uma vez só, mas foi isso, foi a experiência. Perfeito, muito bem, é bom a gente ter essas reflexões para a gente comparar, né, e ver o que a gente pode mudar aqui, o que está ótimo, excelente aqui, né, essa experiência é sempre ótima. Guilherme, você tem alguma pergunta para fazer aí para os nossos participantes? É, a Bruna acabou de falar, mas eu queria fazer uma pergunta para ela de novo. Eu faço engenharia de produção e João Monavate também, né, e tenho interesse de fazer o Brafitec. Eu queria saber sobre o aproveitamento de disciplinas e o processo de visto para a França, como foi? O processo de visto, ele foi bem conturbado, mas por causa da pandemia. Então, assim, estava tudo incerto, mas acho que você tem que fazer preenchão no campus França e esperar o resultado e depois, né, eles agendam ao visto no Rio, né, e aí você vai lá e tira, é tranquilo. Agora, a questão de aproveitamento das disciplinas, eu aproveitei somente eletivas, porque eu já tinha feito a única obrigatória que a gente consegue aproveitar, que é a disciplina de simulação, e a gente tem simulação lá também, é exatamente a mesma coisa, e as outras são disciplinas eletivas, não só da área de pesquisa operacional, mas também a gente tem algumas da área de qualidade, de gestão da produção, porque a gente acaba fazendo esse tipo de disciplina lá também, porque eles, os alunos lá, eles têm um período que eles têm que fazer estágio, né, no segundo ano e no terceiro ano, então, tem disciplinas para preparar eles para o mercado de trabalho e tudo mais, então a gente consegue aproveitá-las aqui na UFOP como disciplinas de gestão da produção, gestão da qualidade e tudo mais, mas somente eletivas. Perfeito, continuando esse assunto de aproveitamento, em relação aos outros aqui, como vocês aproveitaram essa experiência no sentido acadêmico, de currículo mesmo, de histórico aqui na UFOP, vocês conseguiram aproveitar tudo que foi cursado lá, quem foi fazer estágio, por exemplo, ou a Júlia que foi cursar algumas disciplinas, mas estava matripulada aqui na UFOP também, como foi esse aproveitamento do que vocês cursaram lá? De alguma forma, isso atrasou, entre aspas, o período de vocês aqui na UFOP, atrasou o período para vocês concluírem o curso, a gente vê uma preocupação muito grande por parte, por exemplo, os europeus que vão vir para a UFOP, a gente vê essa preocupação muito grande do tipo, tudo que eu fizer lá eu tenho que necessariamente conseguir esse aproveitamento aqui, porque senão vai atrasar o meu período, eu vou sair de um período ideal, digamos assim, e do lado brasileiro a gente costuma mencionar para os parceiros que a gente não tem tanta essa preocupação, a maior parte dos alunos não se importa, entre aspas, tanto, como se tiver que ficar um senestra a mais ou não aqui na UFOP, se acabar aproveitando as disciplinas um pouco mais para frente do curso e sair daquela turma que ele entrou aqui, então eu queria saber um pouquinho sobre isso, como que foi o aproveitamento das disciplinas aqui na UFOP, se causou algum impacto aí na formatura de vocês, no tempo de vocês aqui na universidade, coisas nesse sentido. Posso começar aí com a Júlia? Pois é, então, Anderson, na verdade, eu tentei, eu coloquei na minha seleção lá no processo para tentar fazer algumas disciplinas, mas eu não consegui, porque o período que eu fui, o meu financiamento era para o verão, e durante o verão eles estão de férias lá, né? Então, a gente teve, na verdade, um acompanhamento para... como se fosse grupo de pesquisa, a gente teve um orientador lá, a gente podia participar dos grupos de pesquisa deles e pegar leituras, teve gente que até se engajou mais, assim, conseguiu manter o laço lá para poder continuar fazendo a pesquisa aqui do Brasil, mas para a nossa pesquisa daqui, e eles tinham essa preocupação de não, assim, não interferir, vamos dizer, tanto no trabalho da UFOP, do orientador aqui, eles eram, eles se colocavam como suborientadores, vamos dizer assim, né? Esses advisors. Então, assim, o meu aproveitamento foi muito mais, realmente, de pesquisa, de ampliar minhas leituras, até o meu conhecimento mesmo ali cultural, histórico, do que curricular, sabe? Assim, eu consegui, obviamente, a UFOP reconheceu o meu período lá, acabou casando tudo muito direitinho para mim, eu estava no momento do mestrado em que eu já não tinha mais tantas disciplinas, eu já tinha feito, eu precisava, eu estava finalizando uma disciplina que graças a Deus ainda estava online, então eu consegui finalizar ela lá da Irlanda, mas eu já estava nesse momento de produção ali do mestrado de muita escrita, de muita leitura, mais assim, e foi, deu certo com isso lá, a gente, com o auxílio da universidade, a gente tinha acesso a uma biblioteca muito grande lá e online também, então foi mais isso, sabe? Perfeito, eu vou só passar a Miriam na frente, como ela está em trânsito ali, né, talvez só para ela liberar da resposta e aí eu passo para o restante do pessoal da fila, pode ser? Então, gente, no meu caso, vocês estão falando da matéria, no meu foi tipo iniciação científica, não, teve uma hora que eu caí, gente, por causa de estar no aeroporto, essas coisas, eu caí, mas da iniciação científica eu acabei atrasando na UFOP porque era para eu ter vindo em fevereiro de 2021, só que em fevereiro de 2021 foi exatamente quando a Holanda fechou para brasileiros e eu estava perto de formar, então eu não podia formar para, se eu formasse antes de vir, eu pedia oportunidade, então eu acabei me atrasando mais um período para poder vir para essa oportunidade na Holanda, que no caso foi pesquisa, não fiz matéria como vocês estão comentando, mas isso foi aproveitado como hora extra de ATV para arquitetura e essa pesquisa também me ajudou bastante para hoje eu ter conseguido entrar no mestrado da USP porque isso conta muito do currículo, então é muito bom para a parte acadêmica, então isso me ajudou bastante, então é isso que eu quero dizer para os colegas, tipo, não desistam e tentem mesmo essas bolsas porque isso abre muitas portas depois para vocês. Perfeito, perfeito, a Miriam foi uma experiência de, mas não foi de disciplinas, conforme ela mesma mencionou, do Living Lab os alunos não vão cursar disciplinas, Luiz Paulo, ao contrário, foi para cursar disciplinas, saiu com plano de trabalho, Luiz Paulo, com disciplinas listadas, como foi essa questão do aproveitamento, Luiz Paulo, do seu curso? Então, eu fui aprovado no edital de 2020 e só consegui em fevereiro desse ano, eu tive aí dois anos, peguei períodos remotos e tal, então o meu plano de estudos ele mudou várias vezes, eu, eu, o meu período era o último período da matriz velha, então eu também estava em transição do curso e tinha disciplinas que eu não poderia deixar de fazer, que elas sairiam da matriz e aí complicaria a minha vida e aí quando eu fui efetivamente acabou que todas as disciplinas, eu poderia aproveitar muitas disciplinas, teria muitas disciplinas para aproveitar como obrigatória, porém, eu já tinha feito todas aqui no Brasil justamente porque elas deixariam de ser ofertadas, né, por causa da transição de matriz curricular. então o que que eu fiz? Eu parei de cursar disciplinas eletivas, eu só tinha cursado uma até então e aí aproveitei todas como eletiva, todas as disciplinas que eu fiz como eletiva e aí então foi tranquilo assim, nesse sentido. Agora academicamente uma coisa que eu senti muita falta por incrível que pareça é iniciação científica na Universidade do Porto no âmbito da graduação é muito difícil, assim, muito raro. Não existe. Assim, existe, mas é muito pouco, não é igual o FOB, por exemplo, que a gente é incentivado a fazer iniciação científica na graduação. Eu fui participar do grupo de pesquisa lá de políticas públicas de educação e aí foi uma coisa até um pouco desagradável nesse sentido porque eu era o único aluno de graduação e aí alguns professores não me viram com bons olhos naquele grupo, sabe? Tipo assim, certa graduação que você está fazendo aqui. Foi mais ou menos isso. Perfeito. Então acabou que eu continuei a minha iniciação científica aqui do Brasil mesmo e não consegui assim muito me inserir nesse meio da pesquisa na Universidade do Porto, não. Ok, obrigada aí pelo relato, Luiz Paulo. E você, Gisele, você é do mestrado mas também foi cursar disciplinas, não é isso? Como você conseguiu aproveitar isso aqui na UFOP? Isso, eu fui única e exclusivamente mesmo para cursar disciplina. Havia até a possibilidade de fazer um estágio mas a universidade estava passando por uma reforma então os laboratórios não estavam conseguindo comportar os alunos de mobilidade então não consegui. Mas eu consegui das sete disciplinas que eu cursei eu aproveitei seis todas como optativa e isso não me atrasou na verdade me adiantou ter feito a mobilidade porque eu estou com crédito extra agora então estou cursando a minha última obrigatória na UFOP e vou concluir os meus créditos mas na verdade já estou com crédito sobrando, sabe? Então foi ótimo nesse sentido e não me atrasou em nada ter feito a mobilidade durante quatro meses e meio. Ótimo muito bem muito bem Bruna na sequência você já sai daqui com um plano de trabalho bem definido em função do Brafitec não tem muitas escolhas eu acredito como foi esse aproveitamento você já mencionou um pouquinho sobre isso mas como foi a maior parte do aproveitamento com eletivas sim a gente já sai daqui com um plano bem definido a gente faz dois semestres lá eu acho que são de 15 disciplinas o aproveitamento aproveitei todos como ele é porque como eu já disse a única obrigatória que eu tinha eu já tinha feito e uma coisa que eu esqueci de falar para o Guilherme que eu aproveitei o TCC também porque lá a gente faz um projeto durante esses dois semestres e aí é como se fosse um TCC mesmo a gente apresenta ali em março e depois faz outra apresentação em julho e aí eu consegui esse aproveitamento aí eu vou traduzir e apresentar eles apresentar o trabalho para uma banca de professores da UFOP e aproveitei dessa maneira não me atrasou em nada inclusive era para eu ter formado no último semestre eu só não formei porque eu tive um conflito de disciplinas e acabou ficando uma para finalizar agora mas não me atrasou em nada muito pelo contrário muito bem muito bem e você Luiz como é que foi aí essa questão do aproveitamento que você também como aluno do mestrado às vezes acaba sendo um pouquinho diferente você vai fazer uma tirar de pesquisa como você conseguiu aproveitar isso no seu curso ou não conseguiu aproveitar em termos curriculares Então eu sou aluno do mestrado e assim quando eu apliquei para o Living Lab eu já tinha cumprido todas as minhas disciplinas no mestrado já tinha feito todos os meus créditos então isso já estava resolvido para mim e como o Living Lab é um programa de estágio eu nem faria disciplinas lá então disciplinas não foi o foco mesmo mas partindo da mesma lógica assim de aproveitamento de tempo do período lá o mestrado é muito curto são dois anos só e desses dois anos a gente teve um pedação assim que foi tomado pela pandemia então querendo ou não participar dessa mobilidade atrasou um pouco para mim sabe eu tive que pedir extensão de prazo agora já assim passou bastante do meu período então assim se a pessoa tem o interesse de fazer as coisas no tempo certinho e tal eu acho que não valeria tanto a pena no mestrado igual foi o meu caso mas se uma pessoa não se importa tanto com isso eu acho que assim é muito bom Perfeito muito bem obrigado Luiz Gabriela você tem alguma pergunta para fazer para os colegas? Então eu queria saber a respeito dos custos de vida nas cidades que vocês foram acho que a maioria foi com bolsa né mas é uma dúvida que muitos alunos de mobilidade tem como que é o custo de vida lá fora comparativo com o Brasil principais despesas né como que funciona lá porque é bem diferente Isso especificamente que todos aqui todos tiveram um tipo de apoio né em função dos programas dos quais vocês participaram seja o Braftec os programas governamentais o programa no Santander né então acredito que isso tem auxiliado muito mas como vocês como foi esse custo de vida como vocês comparam esse custo de vida aqui com o Brasil vocês passaram por por dificuldades ou não foi deu pra levar com a bolsa que vocês receberam Júlia então é eu acho assim é a gente assusta primeiro né porque as coisas são em euro querendo ou não mas pra mim particularmente a bolsa o financiamento que eles me deram cobriu tudo perfeitamente com exceção não que não tenha coberto né mas assim a moradia realmente é uma questão a gente sabe que no mundo inteiro a gente tá com essa crise imobiliária então tudo é muito caro mas mais especificamente na Irlanda é muito caro mesmo então se eu não tivesse a porque só podia ficar na acomodação estudantil quem estava ligado a uma universidade né no caso dessa acomodação a Mary I então se eu não tivesse essa possibilidade eu realmente não eu tinha olhado antes deles falarem que tinha essa possibilidade da acomodação e eu tava um pouco sem saber porque ia ficar apertado pra morar lá mas a acomodação estudantil assim acabou sendo muito em contas claro você divide apartamento com várias pessoas realidade normal aí do universitário brasileiro né a gente já tá acostumado mas você tem seu próprio quarto então você tem uma privacidade ali tudo e é um lugar com muita segurança tem tudo lá você já paga um valor que tem o gás o aquecimento tudo então você não precisa se preocupar e é um valor baratinho então graças a acomodação estudantil o financiamento cobriu tudo e cobriu tudo assim tranquilo sabe dando pra comer bem claro que fazendo comida em casa mas sobrava às vezes você ir no fim de semana tomar uma cerveja comer alguma coisa e como eu sou bolsista que também eu peguei esse meu valor da bolsa pra converter pra levar pra lá já converti antes pra poder levar porque isso também é parte da minha renda ali do mês pra eu poder usar então com a minha bolsa daqui ainda que de real pra euro vira bem pouquinho mas aí dava pra fazer alguns passeios também deu pra curtir bem assim eu não posso reclamar mesmo principalmente também porque a universidade colocava a gente muito passeio gratuito isso era ótimo sim mas assim eu não sei se eu consigo dar um valor mas eu acho que do financiamento deu mais ou menos 900 euros por mês sem contar igual eu falei sem contar a minha bolsa daqui e isso dava pra viver ok lá na acomodação estudantil muito importante ter esse tipo de auxílio esse tipo de bolsa é algo que a maior parte dos alunos infelizmente ainda não conseguem esse tipo de auxílio vou passar pra Miriam rapidinho por causa do translado dela ali e aí volto já com o Luiz Henrique no meu caso eu fui morar na cidade de Hillen que tem pra citar Hillen que pra padrões europeus ela é bem pequena tem 70 mil habitantes eu tava quase na divisa eu tava mais próximo da Bélgica e da Alemanha do que de Amsterdã tava muito mais próximo aqui de Bruxelas do que de Amsterdã então como lá no interior a bolsa se eu não me engano era 600 euros aproximadamente mas dava pra tudo porque o aluguel era mais mais custo de vida a comida é muito barata na Holanda aluguel é caro mas como eu tava no interior sempre sobrava uns 200 euros 100 euros assim tipo do meu custo de vida então dava assim pra passear pra fazer alguma coisa isso contando que tinha por exemplo aqui tem o cartão de trem que você recarrega então tem umas promoções assim que você paga um fixo por mês e fim de semana você viaja de graça pra onde você quiser na Holanda então assim eu sem essa bolsa seria impossível mas assim nos primeiros dois meses foi complicado porque pra você receber a bolsa você tem que tirar tipo um CPF holandês então até esse processo terminar você tem que se bancar mas aí depois eles pagam tudo pra você fica tudo certinho e hoje eu sei que ele já tem uma casa alugada do próprio projeto que a ZEIT ajuda a alugar junto com os alunos que antes era você olhar a casa pra você hoje não hoje já tem um alojamento pros estudantes brasileiros lá em Cittar em Hila que eu sei que o pessoal tá morando lá agora justamente por ser próximo do laboratório do Xenaló acho que é isso o nome do laboratório muito bem moradia só uma aneba aqui também isso que a Miriam falou que talvez seja uma coisa boa pra UFOP eu não sei o quanto que vocês olham isso mas assim que a gente chegou lá também na primeira semana nessa ambientação da universidade eles faziam pra gente a carteirinha de estudante lá e aí com isso a gente pagava mais barato em muita coisa fora que você pode fazer muita coisa a pé a cidade pequenininha sim a carteirinha de estudante lá nos estrangeiros que vem pra cá isso já é coisa praticamente imediato agora que tá sendo comente preenchimento de formulário eles já preenchem até mesmo antes de chegar e antigamente no dia da matrícula já faziam também porque certamente facilita acesso ao restaurante universitário no caso aqui da UFOP muito bem o bom do lado é que é tudo de bicicleta também tem essa vantagem você compra bicicleta usada você compra bicicleta usada muito barata tipo sei lá 40, 50 euros você compra a bicicleta e você compra com a sua bolsa você vai onde você quer você fica bem independente isso não é uma vantagem ouro preto mariana bicicleta não tem não não sei se já é uma levagem lá Bruno pode falar pra gente que isso é possível mas ouro preto mariana bicicleta é bem complicado bom Luiz Henrique você lá na Holanda também esteve lá compartilha da experiência da Miriam ela falou de alimentação barata moradia cara na cidade você estava também era assim ou um pouquinho diferente então no caso a acomodação no lugar onde eu estava era bem caro porque só tinha uma opção e esse lugar assim ele meio que se aproveitava dos estudantes internacionais que chegavam lá porque eles eram a única opção então era bem caro assim e o que salvou mesmo foi essa bolsa no espaço era parecida com a da Júlia assim e a bolsa que eu recebi lá era de 800 euros dava pra cobrir assim tranquilo acomodação alimentação essa questão que a Miriam falou da bicicleta pode parecer bobagem mas faz toda a diferença quando você pode transitar de um lugar pra outro com o seu próprio veículo que não é um carro né que você mesmo que move ele não depende de que eu sou e a segurança também é Luiz de poder fazer isso também com aquela hora exatamente você ter ciclovias e tal toda a estrutura muda tudo e isso faz uma grande diferença financeiramente né então assim bolsa é fundamental a Holanda não é um país barato assim sabe mesmo acho que na Europa não é um país barato então tem que ter bolsa eu diria sempre fica muito difícil com certeza Luiz Paulo também teve essa bolsa do Santander Ibero-Americanas eu acredito que não tem não seja tão generosa quanto a bolsa dos meninos né Luiz Paulo pode comentar um pouco bem longe então eu ganhei então eu ganhei a bolsa também de Santander Ibero-Americanas foi uma bolsa de 13.400 reais que é insuficiente mas se não fosse ela também não teria ido com certeza é uma bolsa que ajuda muito e aí assim de custo de vida pra complementar né eu não tenho condição minha família não tinha condição de me ajudar eu fiz uma vaquinha online arrecadei 20 mil reais e foi o que eu vivi durante os seis meses e pouquinho em Portugal eu morei na cidade do Porto que é uma cidade cara aluguel é muito caro entretanto eu consegui residência da universidade então eu pagava um pouquinho mais barato se eu tivesse que pagar aluguel de forma convencional eu passaria aperto mas eu não passei aperto foi tranquilo por causa disso só pra eu sair do Brasil e pisar em Lisboa eu gastei 15 mil reais porque eu tive que fazer teste vários testes de covid documento vício não sei o que um caos na minha vida remarcar a passagem quando eu fui o decreto o decreto que as empresas aéreas tinham que remarcar sem custos tinha acabado 31 de dezembro então eu tive que pagar pra remarcar então eu gastei muito pra chegar mas quando eu cheguei foi ok assim porque eu consegui a residência e aí eu não tive esse problema assim de conversão porque eu já fui no espírito quem converte não diverte que foi bom mas foi ruim também porque no primeiro mês eu aloprei achava tudo barato um euro um mil com um euro e aí quando eu fui ver foi um caos eu tinha gastado horrores mas no fim deu tudo certo e ainda consegui viajar bastante com o dinheiro que eu arrecadei enfim o que economizei também durante a mobilidade e conhecer vários países aí da Europa eu achei tirando essa parte do aluguel o curso de vida em Portugal eu acho que é razoável muito bem muito bem bom Bruna e na França a bolsa da Capes foi suficiente você precisou complementar fazer uma ajuda dos parentes uma vaquinha ou deu pra viver bem não a bolsa deu pra viver tranquilo é realmente muito boa eu recebia 870 euros mensalmente um auxílio saúde de 90 euros e recebi também um auxílio deslocamento que deu pra comprar as passagens tranquilamente pra ir pra voltar tava um pouco mais caro por causa da guerra da Ucrânia e tudo mais mas assim e também o período que eu voltei que era férias de verão e então assim mas fora isso foi tranquilo então assim o custo de vida era razoável se comparado a Paris por exemplo que é tudo muito caro porque é muito turística o poder de compra na Europa ele é muito grande então assim eu tinha uma vida muito boa não tenho do que reclamar da moradia eu pagava bem barato eu morava num prédio com vários estudantes estrangeiros mas era quarto individual com banheiro e tal e aí tinha cozinha compartilhada lavanderia compartilhada mas eu achava bem barato porque eu acho que era 240 euros a mensalidade só que o governo francês ele dá uma ajuda através de um programa que chama CAF e aí eu pagava em torno de 80 euros por mês pra morar então eu achava bem barato e a bolsa foi muito boa perfeito é sobre a Larissa falou ontem na apresentação da Campus França sobre esse auxílio que o governo francês dá pra moradia então mais uma vez quem tem interesse na França se a Bruna já pensou em fazer um mestrado acompanhe lá no nosso canal a apresentação de ontem Gisele muito bem e aí a bolsa paga pelo governo eslovaco foi suficiente? então a bolsa que eu recebia era mais humilde do que acho que a maioria de vocês eu recebia 400 euros por mês mas acreditem com o fim foi suficiente o custo de vida na Eslováquia é muito mais barato assim comparado com outros lugares é surreal mesmo e eu também morei em dormitório estudantil né então eu pagava 80 euros também mensalmente tinha um quarto só pra mim e se fosse pra morar em um lugar alugado aí não seria possível seria inviável mas eu recebia 400 euros né por mês também tive um auxílio de mil euros pra o deslocamento né que seria a viagem do Brasil até lá e também o auxílio de 250 euros pra fazer o exame médico pra obter o visto né pra morar lá como estudante e foi isso basicamente isso e assim eu no meu caso a gente só recebia a bolsa em território eslovaco né depois de abrir uma conta bancária lá então todos os custos anteriores foi das minhas reservas mesmo pessoais então compra de passagem que eu já comprei a de ida e volta que era mais em conta comprei todo o custo né de enfim se preparar pra viagem eu que arquei mas eu diria que o valor total da bolsa dos auxílios deve ter cobrido 80% dos meus custos então varia muito do lugar onde você está do seu estilo de vida né então apesar da bolsa ser reduzida no meu caso eu tinha passe livre de trem no país da Eslováquia pra andar de trem ônibus dentro da cidade era 50% do valor cobrado pro cidadãos né eslovacos em geral então tinha essas vantagens em ser estudante em ter a carteirinha de estudante que facilitava bastante sabe então 400 euros apesar de parecer pouco foi ajudou bastante no meu caso sim é 80 euros com quarto individual né até se você converter em ouro preto mariana você não vai achar nada assim né não e outra coisa também no meu caso eu não tive como acumular bolsa né então eu abri mão da bolsa do mestrado e recebia somente a bolsa do governo eslovaco perfeito perfeito Júlia você quer complementar alguma informação sobre isso é eu só ia falar que algumas dicas também pra quem porque como eu disse eu tenho uma facilidade de ter a cidadania que enfim a gente lá na minha família tirou justamente pra ajudar nesses processos aí porque a gente tinha vontade de sair do país mas quem não tinha lá eu lembro muito os meus colegas de programa eles tiraram o visto né pelo tempo que era a a mobilidade só que muita gente quer dar um passeiozinho depois uma coisa aliás de uma semana dez dias e eles até poderiam se não me engano eles poderiam ter incluído esse tempo nesse visto só que como a faculdade a universidade não sabia eles não não falaram nada e aí eles teriam que tirar o visto novamente pagar mais 300 euros pra isso então muita gente depois acabou até se arrependendo teve gente que voltou e não fez essa viagem algumas pessoas pagaram e ficaram mais tempo mas assim 300 euros pra mais dez dias é melhor você tentar se planejar um pouco antes e pedir o auxílio da universidade porque o office vai te ajudar e vai falar assim eles já vão conhecer como é que os vistos funcionam o pessoal da imigração geralmente tem reunião direta com eles então eles vão ter alguma informação pra ajudar e sobre o que o Luiz falou também eu essa questão de converter você realmente não vai se divertir porque no início eu cheguei e eu tava convertendo tudo e eu ficava louca eu falei assim gente não é tão barato assim como é que eu vou fazer ok é um euro só mas não é é cinco reais seis reais e tava endoidando então eu acho que a melhor dica que foi o que eu fiz depois foi eu peguei o dinheiro que eu tinha levado que eu tinha e a bolsa e dividi pelos dias que eu tinha lá o tempo que eu tinha me emprestado a ficar lá que eu sabia que ia voltar porque no meu caso eu tinha a passagem já acerta de volta e tal e aí eu distribuí e falei assim não eu tenho x euros pra gastar por dia se eu converter se aparecer nossa eu tenho duzentos reais por dia aqui pra gastar tô de boa e tal mas assim é a realidade deles lá e aí com isso eu relaxei um pouquinho mais e não ficava pensando em real sabe não eu posso gastar isso aqui hoje posso comprar uma blusinha se for o caso perfeito muito bem muito obrigado Júlia bom tem uma pergunta da Joana Mucila que tá acompanhando a gente pelo YouTube ela fez uma pergunta sobre mobilidade pra países da América Latina e como funciona de uma forma geral como funciona o edital com os destinos Joana muito importante destacar que nós não tivemos editais em 2020 e 2021 em função da pandemia do edital de mobilidade geral com exceção do Luiz Paulo que era um programa da Bolsa Santander que a gente tinha a gente tinha que viajar de toda forma 2021 por exemplo a gente não teve editais eles foram retomados agora em 2022 a Gabriela vai colocar no chat aí do YouTube o link do nosso último edital semestralmente nós divulgamos o edital voltado para os alunos de graduação que desejam fazer mobilidade no caso sem bolsa a princípio existem algumas oportunidades com bolsa mais específicas mas de uma forma geral não você está isenta de taxa de mensalidade e tudo mais mas os demais custos são por sua conta a UFOP tem convênio vigente com mais de 80 países hoje e nós divulgamos esses editais semestralmente o próximo vai sair em fevereiro ou março para o aluno de graduação que quer realizar mobilidade a partir de agosto setembro então é sempre um semestre antes a Gabriela vai colocar no chat aí o link do último edital para você dar uma lida nas regras gerais como funciona e se preparar inclusive financeiramente como o pessoal falou aqui que tinha esse apoio de algum tipo de bolsa deu para sobreviver mas se você for participar de um processo que não tem a bolsa é muito importante você ter essa preparação financeira aí prévia bom se faltou alguma pergunta pode mandar no chat que eu vou responder como estão os tempos está curtíssimo já estou encerrando aqui teremos muito mais perguntas para poder para poder fazer mas eu queria só uma mensagem final de cada um assim valeu a pena a experiência por quê? vocês recomendam esse tipo de experiência para os alunos da UFOP vale a pena tentar isso se esforçar apesar das dificuldades apesar dos custos o que vocês trazem de positivo no final das contas o que isso trouxe para a vida de vocês seja acadêmica seja pessoal seja profissional o que essa experiência agregou na vida de vocês aí então só com uma mensagem final façam ou não façam não está valendo a pena então só uma mensagem final para a gente se despedir considerando que a gente já extrapolou o nosso tempo vou começar com a Júlia nossa assim para mim vale a pena demais eu sou eu não acreditei quando o processo saiu e quando eu passei quando eu consegui isso através da universidade porque é uma coisa que eu tento há muito tempo ter uma experiência fora do país mas eu não tenho condição financeira de fazer isso assim então eu só tinha saído do país uma vez antes dessa mobilidade porque eu tinha conseguido um trabalho que me dava alimentação moradia lá e aí consegui fazer isso estudando que é uma coisa que a gente quer fazer quer investir no nosso futuro foi sensacional e isso assim abre portas mesmo mesmo não só pela sua experiência na língua na cultura mas por causa disso os laços lá não se fecham você tem um contato com o pessoal da universidade você tem um contato com o pessoal que foi para o seu programa também com pessoas do mundo inteiro que assim mesmo assim você precisar de alguma coisa ainda que não vai ser melhor amigo você pode falar pode ter uma ponte ali para alguma coisa nem que seja uma pessoa que vai te dar uma dica para uma outra universidade que é bacana de ir uma outra oportunidade que você vai ter então assim ajuda demais e de experiência de vida assim gente não tem jeito assim transforma a gente de uma forma que eu falei isso no meu vídeo também transforma as nossas relações mesmo não estando lá sabe assim a gente volta outra pessoa sua cabeça amplia para outras coisas para coisas que às vezes a gente não enxerga na nossa rotina aqui porque nosso país funciona de outra forma nossa cultura funciona de outra forma então vale a pena demais tentem sim acreditem porque eu não acreditava que eu ia conseguir que ia dar certo e deu e é possível perfeito Júlia muito obrigado e fiquem de olho no caso da Júlia foi o Erasmus Mais que a gente aguarda aprovações e divulga editais sobre a seleção Luiz Paulo participou do projeto do Santander Ibero-Americano a gente espera que retome mas Luiz Paulo para que outros alunos possam ter essa experiência valeu a pena ou não? Nossa valeu demais gente foi assim uma experiência incrível que chega a ser até um pouco difícil assim de descrever porque eu acho que é só sentindo mesmo tudo que eu vivi lá eu acho que a primeira coisa assim que eu falaria é primeiro não desista eu sempre falo isso porque eu passei no terceiro edital que eu concorri os dois primeiros eu não passei e aí enfim tracei metas e vi o que eu precisava melhorar para ser aprovado e no terceiro edital deu certo então assim não desista tente se inscreva veja o que você precisa melhorar e faça porque vai dar certo eu vivi coisas assim que eu jamais imaginei que eu viveria na vida eu conheci pessoas incríveis conheci outras culturas outras línguas viajei 11 países eu nunca imaginei isso na minha vida eu a princípio serei professor da educação básica e poder ver de perto coisas que eu estudei na educação básica e poder mostrar para os meus alunos daqui a pouco coisas que eu vi de perto com a outra perspectiva é uma coisa assim fantástica então foi uma experiência incrível então eu não arrependo nem um pouco mesmo se eu tivesse atrasado meu curso na UFOP acho que valeria super a pena perfeito perfeito Luiz muito obrigado aí vou passar para o Luiz Henrique agora pessoal o Luiz Henrique como eu disse participou do programa Living Lab by Ubisoft Brasil a gente sempre reforça isso para vocês pegarem os nomes então vale a pena Luiz para um aluno ou de graduação ou de mestrado participar desse programa específico na Holanda específico universidades mineiras acrescentou algo aí na sua vida olha com certeza eu tenho só assim experiências positivas com o Living Lab foi muito enriquecedor assim em diversos níveis e eu acho que é positivo tanto para os alunos da graduação quanto do mestrado sabe lá naquele dia da apresentação do Living Lab eu cheguei até comentar um pouco sobre essa relação da pesquisa no Brasil com a pesquisa lá que eu tinha medo de acabar atrapalhando a pesquisa lá com a pesquisa daqui mas acabou que não atrapalhou muito pelo contrário ajudou muitas das técnicas que eu aprendi lá eu acabei usando na minha dissertação aqui no Brasil então eu só recomendo mesmo muito bom o programa e me coloco à disposição de quem quiser saber mais e tal pode me procurar que posso falar um pouco mais sobre ele perfeito perfeito muito obrigado a Gisele Gisele esse período da Eslová que é um país muito diferente ainda dos destinos tradicionais valeu a pena essa experiência num país tão diferente a princípio? Sem dúvidas eu compartilho da mesma opinião dos colegas é uma experiência indescritível eu diria que foi a melhor coisa que eu fiz mesmo até então na minha vida foram quatro meses e meio de muita experiência pessoal profissional acadêmica foi um momento que eu pude aperfeiçoar inglês que eu conheci 12 países mesmo que tenha sido um mochilão isso pra mim pelo menos acho que as meninas aqui presentes vão entender muito bem isso sobre nossa liberdade e segurança em outros países da gente poder viajar sozinha da gente sair à noite sem ter medo de voltar pra casa então pra mim representou muita coisa muita confiança em ser quem eu sou nas nossas potencialidades e se eu tenho um conselho pra quem tá ouvindo é que olha ao redor as oportunidades elas estão aí sabe e existem várias oportunidades algumas mais fáceis algumas mais difíceis e eu acho que cabe todo mundo entende eu fui parou na Eslováquia ninguém me conhece perguntar tinha com a Eslováquia não Eslováquia outra coisa é um país pequenininho tá na América na Europa Central mas tão estratégica perto de tudo então é um lugar que eu super recomendo pelo custo de vida baixíssimo então apesar de serem 400 euros vale super a pena super cobre os custos de vida então depende muito da forma que você administra mesmo o teu modo de vida mas enfim a dica é olhe o que está à sua volta sabe não foque somente nos principais destinos sabe outros países tem muito a oferecer e é uma experiência única sabe que eu vi que os colegas falaram que abre portas né isso realmente eu diria que desperta até uma curiosidade maior nas outras pessoas sabe quando você vai para um país que ninguém ouviu falar ou que eu ouvi falar pouco então é porque você foi para a Eslováquia sabe então e traz experiências ricas da mesma forma entendeu mas é isso qualquer coisa podem me chamar também se tiver alguma dúvida e ter alguém que já foi pelo programa faz toda a diferença a experiência com certeza com certeza Gisele muito obrigado pelo depoimento a Eslováquia e a Hungria são países que nós conhecemos aqui que tem bolsas específicas aí né que são programas muito interessantes para quem não pode participar do nosso edital geral que envolve pagamento que não tem bolsa então não tem como ir sem bolsa olhe para a Eslováquia olhe para a Hungria são países aí que estão possuem programas nacionais de bolsa né e a Bruna esse período aí na França Bruna valeu a pena quase um ano que você ficou aí como é que foi isso valeu muito a pena até hoje eu lembro e eu não consigo acreditar para mim foi um sonho que eu vivi porque era uma coisa muito fora da minha realidade eu nunca teria condições financeiras para fazer isso então foi uma experiência muito positiva considerando principalmente o lado pessoal eu tive um crescimento muito grande sou uma pessoa muito mais madura encaro os problemas as situações da vida de uma forma diferente muito porque eu tive várias situações lá que eu tive que me virar sozinha não tinha com quem contar então eu acho que isso foi muito positivo e super recomendo e fico à disposição também para quem tiver alguma dúvida tiver interesse em participar então aí é só me procurar Perfeito Bruna muito obrigado então pessoal eu acredito que não tenha nenhuma dúvida do crescimento que as pessoas têm seja profissional pessoal acadêmico então a gente geralmente pede os alunos para falar não somos nós da DR que estamos falando são os alunos aí que participaram Luiz Paulo você quer complementar? Sim só mais uma coisa assim que aí uma 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 pela cai a Adri e aí até conversando com outros colegas e professores da área da minha área no caso do DEDU e tal da área de ciências humanas porque a gente vê muitas muitas oportunidades mais oportunidades na verdade para pessoas de outras áreas de exatas e aí seria muito interessante que a UFOP e a Adri buscassem outras parcerias também para a área de ciências humanas a gente vê que o Ciências Sem Fronteiras existiu e para a gente não existiu e quando ia existir acabou então muitos de nós na nossa trajetória a gente não tem muitas oportunidades para vivenciar isso que nós isso que eu vivi acho que de todos esses programas aqui só o Santander e Ibero-americanas no caso de Bolsas que me pareceu que possibilitava isso para a área de ciências humanas então é importante que a universidade e a Adri busque também essas parcerias para a gente poder possibilitar que os alunos da área de ciências humanas também possam experienciar isso com certeza as oportunidades são menores por exemplo o programa Living Lab por exemplo é de uma área muito específica o Brafitec é um programa específico para as engenharias então até isso que você menciona Luiz Paulo os cursos de idiomas por exemplo que nós acabamos ofertando em parceria às vezes os alunos às vezes não os alunos da escola de Minas de graduação da escola de Minas por exemplo eles não têm a prioridade para os cursos de idiomas em função de eles já terem outras oportunidades fornecidas pela Fundação Gorset e tudo mais a gente sabe que as oportunidades são realmente menores e estamos buscando outras parcerias outras parcerias sempre o que a gente mais busca aqui é oportunidade de parceria os programas do Erasmus por exemplo foi com a Irlanda foi com a universidade focada mais na área de educação que ajuda a ter essa oportunidade a gente busca trazer ter essa maior parte o maior possível de diversidade infelizmente a gente não conta ainda com recursos para poder ter outras ofertas você pode ter certeza que a gente está correndo atrás disso isso é muito importante para a gente integrar aí Ouro Preto Mariana João Molevati que às vezes acaba ficando esquecido então a gente busca sempre aí tentar integrar a equipe pequena recursos não temos então a gente passa com muitas dificuldades mas estamos com certeza muito obrigado aí pela dica então bom pessoal queria agradecer a todo mundo aí que acompanhou a gente no YouTube queria agradecer mais uma vez aí Luiz Paulo Bruna Júlia Luiz Henrique Gisele a Miriam que saiu mais cedo muito obrigado pela contribuição de vocês isso ajuda muito não só quem está acompanhando como nós da DRI também a Gabriela e o Guilherme que trabalham aqui com o apoio aos alunos que estão saindo certamente estão aprendendo muito com isso eu estou aqui desde 2018 que eu estou na DRI toda roda de conversa que a gente faz sempre sai uma ideia nova sempre sai alguma coisa alguma sugestão nova para a gente poder fazer então é muito importante esse momento de reflexão espero que a partir do ano que vem a gente volte presencialmente às vezes presencialmente o pessoal participa mais temos uma roda online e as outras presenciais então a gente sempre busca também ter uns tipos de interações maiores vamos certamente contar com todos vocês para prestar apoio para os alunos que vão sair em mobilidade a gente conta com vocês muito obrigado mais uma vez a todo mundo e uma boa terça-feira e temos muito mais programação dentro do seminário de internacionalização e também do encontro dos saberes não deixem de participar é uma excelente oportunidade muitos minicursos muitas apresentações pessoal muito obrigado a todos e até breve e Vamos lá.